Música O vento deste temporal As cores do mato já falam de como avançar Ei, eu lavo o tempo por aqui Preguntando-me se ao fim Poderei sobreviver Ei, eu Ninguém atende que o meu ser Não esconde como o ser Só funciona porque Ei, eu O importante é respirar Cada dia um pouco mais Apesar do temporal Ei, eu A alergia do que faz É a procura de encontrar O caminho pra chegar Ei, eu Sempre chego ao final Que me leve o demo O céu não canto mais Que me leve Deus e aí luz mais salão Que Marte é sombra que o vento deste temporal As cores do mato já falam de como avançar Eu, quando o vento chega aqui Sei que há aero para ir A outro mundo mais feliz Ai caminho pra rodar E ondas querem navegar Pula minha beira a mar Ei, ei, ei Sempre chega o final coa esperanza na mar Ei, ei Sempre podo encontrar a paz no outro lugar Levo tempo em desespero E que pegue, que vai, que a ilusão de boar E desperto no concerto E a gente que está num paradis dançar Sempre chego final com a esperança na mar Sempre podo encontrar a paz no outro lugar Levo tempo em desespero E que pegue, que vai, que a ilusão de boar E desperto no concerto E a gente que está num paradis dançar